Ando devagar, porque já tive pressa em lhe haver se escorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu amarecer, eu amarecer, conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para proibir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levanto a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou, estrada eu sou.